Olha o GAT, na sua tela, agora. Mais uma ação dos policiais do GAT. Grupo de ações táticas do interior, que tem à frente o Major George, conseguiram conduzir cinco pessoas. Três delas ficaram presas. Por quê? Tráfico de drogas, armas e também outros crimes, que serão investigados pela Polícia Civil de Sergipe. O Major George traz informações agora. Essas cinco pessoas, elas foram detidas exatamente onde? Eles foram presos em uma operação policial, que aconteceu hoje por volta das seis da manhã, no Guajará, na Cidade de Socorro, uma operação da Polícia Militar e equipes da Polícia Civil. Nós encontramos cinco pessoas, uma mulher, sendo uma delas uma mulher e um menor de idade. Esse grupo foi denunciado de forma anônima, que era um grupo responsável por um roubo que aconteceu no SEASA, na semana passada, e suspeito também de um homicídio, que aconteceu no mercado, envolvendo aí pessoas da capoeira. E no local nós conseguimos fazer a apreensão de armas de fogo, sendo uma delas uma calibre 12, munição calibre 44, e de outros calibres, celulares, notebooks, um malote de moedas, várias moedas, empacotada com características da forma que comerciantes fazem, com fechamento de caixa, o que nos levou a suspeitar da situação do roubo. E logo em seguida, fomos informados, assim que chegou na delegacia, que realmente tratava-se de um roubo que tinha acontecido no SEASA. Agora, Major, além dessa ação policial, o GAT tem feito várias ações. Socorro, Aracaju, São Cristóvão, Laranjeiras, e Barro dos Coqueiros está servindo como quartel-general? É, o comando da Polícia Militar, ele nos passou a diretriz de combater com firmeza o crime, tanto na capital quanto no interior do estado. Então, a gente, inclusive, faz atuação de prevenção a estouro de caixa nas madrugadas também, no interior do estado. Operações também, combate ao tráfico e apreensão de armas de fogo, capital interior. E onde a mancha criminal indicar, a gente está aí operando. Fala de operando com relação a parcerias, Polícia Civil e Polícia Militar. A política da SSP, que é repassada através do comando da polícia, é estabelecer esse trabalho em conjunto com os colegas da Polícia Civil. Há um intercâmbio aí dos nossos núcleos de inteligência, da inteligência da PM, junto com o trabalho de investigação que a Polícia Civil faz. E isso resulta aí nas operações e o êxito, né? Então, toda a denúncia é checada, através tanto do 990 ou do 181, ela é checada. São denúncias que, quando chegam com esse nível de responsabilidade, que essa chegou, terminam resultando na prisão e apreensão desse material. Obrigado, major Jorge Jorge, comandante do GAT, Grupo de Ação Estática do Interior. As três pessoas presas já foram ouvidas pela delegada de polícia. E agora, a polícia quer saber se você tiver alguma outra informação que possa chegar a outros integrantes desse grupo criminoso, diz que 181 o diz que denúncia. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe.